Olá pessoal, estou aqui no loteamento Monte Carlo O povo está animado para comprar lote aqui Olha quantos carros Olha quantos carros Olha quantas áreas verdes Seu sonho de morar bem Pessoal para quem não sabe aqui é um loteamento Monte Carlo na cidade de Dracena Já está tudo asfaltado Olha quantos carros 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 Está sol quente, ainda bem que o frio foi embora Está assim frio Aqui tem um sítio perto, tem umas áreas verdes ali embaixo Isso aqui provavelmente era tudo pasto Porque não pode cortar as plantas Aqui tem lei ambiental que protege Eu quero, eu quero, está tudo feliz Olha quantos carros 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 Olha quantos carros